Fala gente, bom dia, bom dia Paulo, beleza, estou aqui com o Paulo aqui na Coelho Lubrificantes para falar para vocês o seguinte, nós estávamos conversando até antes de começar essa gravação que está chegando mais um feriado, o feriado vai cair no fim de semana que é dia 12 de outubro, dia das crianças, o pessoal já está programando viagem com a família, mas antes de você pegar a estrada é importante verificar itens importantes do seu carro, o primeiro deles que eu quero falar é sobre a paleta, que é importante, é muito importante. Sim, paleta, verificar o óleo do motor, está no nível, fluido de freio, líquido de radiador, a gente vê carros parados na estrada com o capô aberto, o pessoal às vezes vai para a estrada e não verifica se a água está no nível, falta água. Você sabe que o dia desse eu estava gravando o vídeo ali com o Paulinho, na AUCD Imigrantes, ele mexe com a mecânica em geral, e tinha um carro que fundiu o motor, porque não mexeu ou não trocou, o cara só abastecia, nunca vê o óleo, nunca verificou, e aí abriu o motor, o prejuízo, gente, é muito grande, não vale a pena, assim, você não precisa entender nada de mecânica, traz aqui, sem compromisso, eles vão verificar se precisa trocar a água. As principais montadoras de veículos, elas estão recomendando e até exigindo troca de óleo de 6 em 6 meses, independente da quilometragem, se você rodar mil quilômetros, você vai rodar 10 mil, eles estão exigindo, porque os nossos combustíveis estão agredindo muito o lubrificante, você vê que o óleo entra amarelinho e sai preto, parece um carvão. É verdade, é verdade, tem razão. Porque ele limpa o motor, poucas pessoas têm esse conhecimento, o óleo não só lubrifica o motor, ele limpa, ele limpa, então, por isso que o óleo fica naquela cor preta, e cria um carvão, aí... Aquela borra que fala, né? A pessoa não troca, vai só completando, vai, ah, eu não ando muito, deixa o óleo lá, aquilo vai criando, sei lá, parece uma porra, vai entupindo, eu costumo dizer que é que nem nosso colesterol, entope as veias... E acaba consumindo mais ainda. Sim, e aquela própria porra, ela começa a... O carro perde desempenho, o carro consome mais, e assim, a vida útil do seu carro você está reduzindo, ou seja, você verificando esses itens de 6 em 6 meses... Ô, Davi, mas uma das principais coisas que também acontece isso é você usar o óleo errado. Também, verdade. Cada motor de seu carro tem uma especificação certa, não pode a pessoa mudar o dinheiro, estudou, planejou o motor... Fizeram vários testes... Saiu 5W30, aí a pessoa acha, cara, ah, vou botar um 1540, mineral, ah, porque eu não rodo muito... Meu, não pode, você tem que seguir o que foi projetado por motor de seu carro, se é 530, é 530, a maioria dos carros novos hoje, 2018, 2019, está saindo com 0W20. Entendi. Honda, GM... Olha isso. Ford, a maioria já está tudo 0W20, já estamos em outro patamar. É verdade. Não pode regredir o óleo, você não pode pegar uma Ferrari e usar o óleo do Fusca. Verdade. Não pode. Então fique atento a essas dicas importantes do Coelho Urbificantes do Paulo, que já está há 25 anos no mercado, e tem muita experiência, e vai te orientar com a maneira correta. Sem compromisso, vem aqui na Senador Dantas 297, com as esquinas aqui com o Canal 4, entre o Canal 4 e a Afonso Pena. Afonso Pena. Opa! Então imagina, se umas 9 e pouco da manhã eu já não vou estar por aqui. Bora, estamos aqui. Traz a Amanda também. Vou trazer a Amanda também. Tomar um café especial no Coelho Urbificantes, vem para cá, você vai fazer um bom negócio. Valeu! Valeu! Coelho Urbificantes!